Entrando no ar moçada, vamos aguardar, já está tudo ok, é isso aí, estamos ao vivo aqui como sempre domingo 21 horas nesse nosso tradicional encontro, então muito obrigado a todo mundo que já está aqui aguardando, todo mundo que já deixou seu like, peço caso você ainda não tenha deixado seu like é importante, compartilhe o link da nossa live nas suas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar aqui ao vivo com a gente o nosso papo de hoje, enquanto você vai fazendo isso, esse post bacana nas suas redes sociais eu aproveito para lembrar todo mundo que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores, eu agradeço demais porque sem os apoiadores eu não poderia me manter aqui produzindo conteúdo, então se você quiser ser um dos nossos apoiadores é só acessar aqui o comentário fixado que você vai encontrar todas as formas de colaborar com o canal, você pode fazer parte da galera do nosso Apoia-se, que é uma forma muito bacana de financiamento contínuo, assim como o Catarse, você também pode entrar para o nosso clube de canais, você pode fazer uma transferência via Pix, você pode fazer uma transferência direta, para minha conta, você pode adquirir a nossa canequinha, a canequinha aqui do canal que é uma maneira de ficar com uma lembrança aqui também, e você pode fazer, caso além de ajudar o canal também querer estudar, você pode fazer o meu curso em parceria com o Classe Esquerda tudo isso você encontra aqui no comentário fixado, também aqui no comentário fixado e é muito importante chamar a atenção para isso, você encontra o link do nosso canal no Telegram, é uma maneira de não perder nenhuma das atualizações que a gente faz aqui e também de acompanhar tudo que eu venho fazendo aqui na internet e há lá também um grupo de discussão onde você pode interagir comigo e com outras pessoas do grupo, beleza gente? Bom, feito o serviço inicial, enquanto a galera vai chegando, então já deu tempo para chegar, para ser notificado, já deu tempo para fazer aquele post bacana nas suas redes sociais, podemos começar com a nossa live de hoje, vai ter lá o nosso tradicional tempo para as perguntas no final, você pode fazer a sua pergunta marcando o arroba Humberto Matos ou deixando o seu superchat, que lá no final eu vou ler, beleza gente? Claro, eu não poderia falar de outra coisa hoje a não ser as grandes manifestações de ontem, do dia 29 de maio, vou então tentar aqui contextualizar, eu participei das manifestações em Porto Alegre, estava gigante, eu mesmo saí de lá positivamente surpreendido porque eu imaginava que teremos bastante gente, evidentemente a capital, mas não uma participação tão grande, eram dezenas de milhares de pessoas na capital gaúcha, aliás, sobre a questão da estimativa dos números nós também vamos conversar mais adiante porque a gente não tem nem clareza em relação a isso e isso tudo faz parte com a análise central que eu quero aqui construir junto com vocês. Então o foco vai ser esse, mas também quero comentar antes disso outras coisas que eu julgo fundamentais para a leitura dos acontecimentos da semana a partir de uma perspectiva classista e crítica. Então fica comigo que até o final tem bastante coisa interessante na nossa live de hoje. A primeira coisa que eu quero comentar aqui no tradicional roteiro que eu fiz para vocês, assim bem ampaçã, são questões que eu achei fundamental pelo menos lembrá-los porque parte da estratégia de cobertura da grande mídia em relação às manifestações, parte da estratégia política de alguns setores tradicionais da nossa política institucional burguesa, inclusive de partidos de esquerda, tem a ver com essas questões que eu quero aqui rapidamente colocar como introdução do nosso papo de hoje. Primeiro a reforma administrativa. Falta passar ainda mais essa parte da boiada, ainda falta passar não só a reforma administrativa, tem outras coisas, mas eu quero chamar atenção para a reforma administrativa, porque evidentemente o objetivo não é modernizar, sempre que você escutar a palavra modernização do serviço público, você pode substituir um ganho por precarização do serviço público e a reforma administrativa faz isso. Ela tira poder dos funcionários de quadro, elimina funcionários de quadro e abre margem para que estes sejam substituídos por funcionários indicados por políticos de ocasião. É uma reforma que não ataca os super salários e ataca apenas a estabilidade dos quadros do serviço público que são os quadros de chão de fábrica, vai aqueles que ganham menos e que normalmente trabalham mais. O objetivo é esse, isso ainda falta passar e isso está lá para ser analisado. Assim como também essa semana é importante destacar aqui rapidamente no início do nosso papo a decisão do TSE a respeito do mandato da deputada federal Tabata Amaral. Então repetindo aquilo que já havia sido precedente lá com o Rigoni, o mandato não é mais do PDT que ajudou, que abrigou e que colaborou para que Tabata se tornasse deputada federal. Então agora a deputada é dona do mandato e isso é importante a gente destacar também rapidamente. Por quê? Porque os partidos, por mais defeitos que tenham, eles obrigam os seus entes políticos a se ajustar aos interesses de um determinado colegiado e é importante que seja assim. Nós podemos falar aqui em outro momento dos inúmeros problemas do nosso sistema político, mas se a gente elimina os partidos, nós transformamos a política num culto personalista que não dá ao eleitorado garantia nenhuma de linha de ação do político. E a gente sabe que a Tabata, assim como o Rigoni, na verdade é do partido desses novos think tanks, vamos dizer assim, modernizantes, Renova Brasil e etc. Que são partidos políticos que não são oficializados porque tem grana estrangeira, o que é proibido na nossa legislação, porém estão infiltrados em muitos partidos da ordem, como foi a infiltração da Tabata no PDT. O PDT que tem lá os seus problemas, se der tempo a gente vai comentar alguma coisa a respeito hoje, mas o foco não é esse. Não só o PDT, o PT, o PSOL, todos os partidos da ordem têm os seus problemas. Mas a gente pode eventualmente discutir isso aqui no canal. Primeiro assunto que eu quero hoje destacar é a CPI no Senado. Tem muita gente sobrevalorizando a CPI, eu insisto. A CPI tanto pode quando não pode dar alguma coisa. É muito mais provável que ela acabe em pizza, mas não necessariamente ela acabará. E o que vai determinar isso não é a quantidade de provas que estão lá sendo produzidas, e sim a movimentação política, sobretudo com o impacto do que vem das ruas. Então as manifestações do dia 29 de maio são fundamentais também para a interferência nos rumos que nós teremos na CPI. Mas eu quero destacar aqui, nessa semana, a participação da doutora Mayra, a capitã cloroquina. E eu fiquei bastante decepcionado com a atuação dos nossos senadores de oposição a Bolsonaro, quando a doutora Mayra esteve lá para prestar o seu depoimento. Por que eu digo isso, gente? Até então a nossa CPI estava tendo vida fácil. Os primeiros depoimentos lá foi apenas um bate-bola. A gente teve lá o Taichi, o Mandetta, que estavam para colaborar com a oposição ao governo Bolsonaro. Então foi tranquilo. Depois a gente viu um Queiroga bastante intimidado, que também não foi bem. E depois a gente teve o chapéu de alumínio lá do Ernesto Araújo, que evidentemente foi muito mal, mas enfim, até de certa maneira impressionante como que uma pessoa lunática daquelas consegue estar no Itamaraty. como que aquela pessoa foi admitida em um dos concursos mais difíceis que a gente tem no Brasil, como que aquela pessoa conseguiu fazer parte do Instituto Rio Branco. Tamanho a insanidade daquele cara, porque aquele cara é literalmente insano. Então também foi fácil para a CPI. Depois a gente teve o Pazuello. O Pazuello é o típico representante dos nossos militares, completamente fraco, para dizer o mínimo. Uma pessoa de inteligência curta, que tem muitas dificuldades de se expressar e por aí vai. Também foi muito mal e tem muita culpa no cartório. Por que eu fiz essa introdução para falar da doutora Mayra? Porque a doutora Mayra, a nossa capitã cloroquina, tem uma seguinte situação. Ela é a relações públicas do tratamento precoce. Então ela está há muitos meses, há mais de ano, rodando por aí, fazendo palestras, advogando em virtude do tratamento precoce. Então ela está preparada. Nada do que ela fala faz sentido. Não é essa a questão. Não quer dizer que ela foi lá, que ela foi bem, etc. Não é isso. Mas ela foi lá com um discurso muito bem preparado e com uma retórica afiada. Então ela trouxe os elementos dela com clareza e com uma retórica razoável, vai, para dizer o mínimo. Não que isso fosse difícil de ser contestado. O problema é que faltou preparo dos nossos senadores. Dos senadores que estão lá, nossos, no sentido de ser oposição ao Bolsonaro. Já que nós não temos verdadeiramente nenhum representante, vamos dizer assim, da linha política que a gente segue aqui no canal, no Senado. E nem seria fácil que isso acontecesse na democracia burguesa. Só para fazer um pequeno parênteses. Mas o que eu estou querendo dizer, gente? A capitã cloroquina foi lá colocar como se houvesse muitos estudos, como se houvesse debate a respeito da hidroxicloroquina. E não só da hidroxicloroquina, da cloroquina, como do resto, do restante do coquetel Molotov, que é o kit Covid, lá do tratamento precoce. E ninguém para desmontar com clareza esse discurso. Se ela for lá citar, por exemplo, que estamos 2.500 estudos, enfim, como se os estudos que ela cita fossem todos iguais aos estudos sérios de padrão máximo de qualidade. Então ela quis dizer que não existia nenhum estudo de padrão máximo de qualidade, que não é verdade. Teve apenas um senador que apontou que existem pelo menos quatro estudos desses, desse nível de classificação, todos contraindicando o uso de cloroquina. Só que isso tinha que ser muito mais explorado do que de fato foi. Por exemplo, o senador Otto, que é médico, aliás, isso é uma outra confusão, né? Parece que médico agora pode dar pitaco sobre pesquisa científica envolvendo medicamento. Médico não tem gabarito pra isso, gente, tá? Mas enfim, ele como médico pesquisou algumas coisas, chegou lá tentando desmontar o discurso dela, começou muito bem, por exemplo, na vez dele. Mas aí ela repetiu aquele besterol altamente decorado dela e deixou ele tremendo na base. E aí ele colocou como se de fato fosse uma discussão no final. Deixou transparecer isso. Então faltou, na minha avaliação, deixar mais claro que não. Não há estudo nenhum de qualidade que demonstre eficácia da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Ao contrário, o que nós temos são estudos dessa qualidade contraindicando o uso da hidroxicloroquina. Então, claro, a rede bolsonarista, inclusive, disseminou como se ela tivesse ido extremamente bem lá. Isso eles fazem sempre. Nós não podemos nos pautar por isso, mas dessa vez ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque quando isso é uma mentira absurda, nós temos do nosso lado muitos vídeos, muitos trechos, mostrando que, na verdade, é um tradicional fake news da rede bolsonarista. Agora ficou mais difícil pra fazer isso. Porque você tem que juntar as falas dela com falas de especialistas que não estavam lá na CPI pra fazer o trabalho que algum dos senadores, ou mais de um dos nossos senadores lá, tinha que ter feito. E isso também é óbvio, não é só trabalho do senador, mas também da sua assessoria, de municiar, porque era previsível que ela teria o discurso bem ensaiado. Era previsível que ela seria um oponente mais difícil de desmascarar do que o Pazuello, que é um brucutu que, quando abre a boca, só fala bobagem. Não que ela não esteja falando bobagem 100% do tempo. E não que não tenha ali sido produzido provas. A gente conseguiu, o próprio senador Randolph conseguiu produzir provas no depoimento dela. Isso aconteceu, mas faltou, na minha avaliação, maior ênfase pra desmascarar de uma vez por todas esse tratamento precoce. Por quê? Aquilo ali acabou virando um palco para a disseminação do tratamento precoce nas redes bolsonaristas. Porque ela simplesmente teve tempo de colocar ali os estudos. Gente, qualquer escrito em blog, qualquer escrito de ensaio preliminar, eles contam como estudos nesses 2.500 que ela disse que estava municiada, que trouxe ali num carrinho de mão pra lá, enfim. Isso tudo tinha que ser posto abaixo de primeira mão, para depois começar as discussões. No entanto, ela conseguiu sustentar isso durante boa parte do tempo. Outro assunto, antes de entrar especificamente na questão das manifestações, nós temos aí uma crise, mais uma que, na verdade, faz parte da mesma grande crise que é a nossa crise política. Que é a crise Pazuello, que é uma crise militar. E é isso que eu quero aqui apontar. Porque, vejam, me parece que entre o alto comando, sobretudo do exército, que é o que mais ou menos direciona a tendência de todas as nossas forças armadas, eu classifico que há pelo menos dois grupos. Todos bolsonaristas. Todos bolsonaristas. Porém, alguns bolsonaristas convictos e outros bolsonaristas moderados. Entre os bolsonaristas moderados, nós temos aqueles que talvez preferissem um outro representante, que não fosse Bolsonaro, mas que também servisse de atalho para que os militares voltassem ao poder, como de fato aconteceu. Temos que ter a clareza que o governo Bolsonaro é um governo militar. Então, nós temos, no mínimo, essa divisão. E essa divisão entre bolsonaristas convictos, que são aqueles que continuam abraçados ao projeto bolsonarista de poder, e há aqueles bolsonaristas moderados, que ainda estão abraçados, porém, estão um pouco titubiantes. Estariam um pouco preocupados, talvez, e aqui eu estou levantando uma hipótese, com o desgaste para as forças armadas produzido pela catástrofe que é o governo Bolsonaro. E a participação em todos os principais escalões do governo, majoritariamente de militares, pode, como certamente vai, afetar a imagem dos militares. E essa crise Mourão, ou melhor, esta crise Pazuello, Mourão também é um desses principais atores, porque se engana, se engana, quem pensa que o Mourão não é um bolsonarista de primeira linha. Claro que é, gente, claro que é. E é uma das peças-chave porque ele vai fazer ali, junto com esses outros militares, esse papel de policial bom para um policial mal. Porque, como eu disse, todos são bolsonaristas, uns mais convictos e outros mais moderados. Mas a crise foi inaugurada pela participação do Pazuello nas manifestações pró-Bolsonaro da semana passada. Um ato claramente político vedado pelo Código Militar que o Pazuello está condicionado por ainda estar na ativa. Então, se falou em mandar o Pazuello para a reserva, se falou em fazer uma recriminação pública, e Bolsonaro teria, e é o que tudo indica, de fato, isso é verdade, impedido uma manifestação do comando do exército que recriminasse Pazuello. O Pazuello está com, vamos dizer assim, eu ia usar uma expressão bem chula aqui, mas está com medo, vai, está com muito medo, né, para não dizer que está com o cu na mão, de ir parar em cana, de ser responsabilizado. Então, ele tem agora que se aproximar do Bolsonaro, que é quem pode tentar defendê-lo. E por isso que ele defendeu o chefinho, defendeu o Bolsonaro lá na CPI, mesmo muitas vezes advertido pelos senadores, né, sobretudo pelo presidente Omar Osias. Então, é uma crise que o Pazuello, precisando se defender porque tem culpa no cartório, se mantém próximo ao bolsonarismo. Porém, o exército precisa tomar uma atitude com o Pazuello, porque Bolsonaro, se vocês não estão entendendo, e é esse o ponto, tá, gente, que eu quero chamar a atenção nessa parte aqui da nossa live. Bolsonaro conta com insubordinação. Bolsonaro conta com o apoio das polícias, sobretudo das polícias militares. Bolsonaro conta com insubordinação das baixas patentes e de alguns oficiais. E isso é perigoso, porque desestabiliza completamente as forças armadas que são assentadas na questão da hierarquia. Bolsonaro tá jogando com isso, por isso ele pode encontrar resistência dentro das forças armadas. E é por isso que eu digo, olha, tanto todos são bolsonaristas, porque se não fossem, porque isso tá muito claro, que Bolsonaro tá instigando essa insubordinação. Porque das duas, uma, ou ele instiga a insubordinação, ou o exército tem que vir com ele. Então, pra aquela ala, mesmo dos generais que não queiram vir com ele, vão estar sujeitos a aqueles que querem vir com ele, apesar do interesse desses generais que se opõem, ou que eventualmente possam se opor. Porque, como eu disse, na minha avaliação, todos são bolsonaristas. E se aproveitaram da questão do Bolsonaro ter se tornado inevitável pra ter um acesso de volta à centralidade no poder, que é uma característica das nossas forças armadas. Então, coloca-se aí uma situação complicada, sobretudo pro exército. Não punir Pazuello e ceder, portanto, a pressão do Bolsonaro e, assim, ficar mais fragilizada a instituição frente a uma ameaça de insubordinação. E aí, Bolsonaro sairia fortalecido. Ou, levar isso pras vias de fato e enfrentar a posição do presidente pra mostrar alguma independência do exército em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro tá encurralado, minha gente. Este é o ponto. Ele tem a sua popularidade baixando gradativamente. Nem mesmo o retorno do auxílio, esse perna de anão, como a gente diz no ditado popular antigo aqui, tá ajudando no retorno da sua popularidade. Tem essa CPI no Senado que, a depender da disputa do jogo político, pode produzir algum prejuízo ao Bolsonaro. Porque, vejam, ele tem muito mais controle sobre a Câmara do que sobre o Senado. E a CPI é no Senado. E o termômetro da CPI do Senado também faz com que o risco de impeachment na Câmara seja permanente. Porque o controle de Bolsonaro sobre a Câmara também é muito tênue. Uma vez que eles já conseguiram armar uma forma de deixar Bolsonaro subordinado às decisões da Câmara lá com o orçamento que foi aprovado para 2021. Um orçamento inexequível. E nós temos essas manifestações acontecendo. Foram manifestações retumbantes que fez com que a rede bolsonarista inclusive ficasse desbaratinada, ficasse assim tastavilhando, ficasse procurando qual narrativa tentar emplacar. E isso é um golpe no bolsonarismo que precisa manter o domínio da narrativa. Então o Bolsonaro encurralado ele precisa deste apoio militar como salvaguarda porque fora deste apoio militar ou deste segmento dos bolsonaristas mais convictos que estão em disputa com os bolsonaristas moderados nas Forças Armadas fora desse apoio que apoio que Bolsonaro tem. Basicamente, gente, basicamente de apoio mesmo convicto só tem dois grupos. As polícias, sobretudo militares, também polícias civis, milícias, etc. Que não é um grupo em termos de volume na população nacional muito significativo mas é um grupo que tem poder, né, gente? Estamos falando aí das Forças das Armas, né? E nós temos aí sim um grupo popular muito numeroso que são os evangélicos sobretudo evangélico dizimistas. Vamos lembrar, inclusive, que o Flávio Bolsonaro lá no Senado levantou a bola do Silas Malafaia do meio do nada. Pra mim, aquilo ali foi um clamor de dizer, olha Silas, nos ajude. Vamos ver se a gente consegue fazer você vir aqui, você usa sua retórica pra também tirar proveito como tirou lá a doutora Mayra. E, sobretudo, quem que ainda tem povo pra nos apoiar? Então, de povão mesmo, gente, o bolsonarismo tá restrito às polícias e, vamos dizer assim, comunidade policial, vai, aí, familiares, clubes de tiro, né? Um setor da classe média mais fascistada, tá? Com o perdão aqui do neologismo, por favor, né? Que não é um substrato social volumoso suficiente pra manter Bolsonaro no poder. Então, ele depende desta base evangélica, que esta sim é bastante numerosa e ocupa todas as periferias do Brasil com muita influência. Então, Bolsonaro tá se agarrando onde pode, tentando virar o jogo nas forças armadas pra segurar, nem que seja com tacão, com violência, o seu mandato, né? Com golpe. E o apoio popular vem, basicamente, dos evangélicos e da pressão miliciana barra polícias e comunidade policial, assim, que é esse grupo de polícias ampliado, tá? Não sei se eu tô sendo claro aqui. Vocês devem estar sentindo falta de um agente importante, a burguesia, a classe dominante, que nos jornais aparecem como O Mercado. O Mercado já não tá mais fechado com Bolsonaro, embora ainda esteja fechado com Paulo Guedes. Mas a ideia é, na minha avaliação neste momento, é costurar um acordão. Bolsonaro deve ficar sangrando até 2022. Então, a mídia deve atacá-lo pontualmente, deixar-lo sangrando, mas nunca atacando a centralidade do seu projeto econômico, que é o projeto neoliberal. Pra quê? Pra que na próxima eleição eles tentem, mais uma vez, um representante mais legítimo dos seus interesses. Não que Bolsonaro e, sobretudo, Paulo Guedes não representem os seus interesses. Mas Bolsonaro não é uma pessoa que bate bem. Ele tem problemas visíveis e tem esse componente do fascismo que até não atrapalha tanto os interesses da classe dominante. Mas a intempestividade, a dificuldade do Bolsonaro em se acomodar com as tradicionais forças, sobretudo da grande mídia, a dificuldade do Bolsonaro de manter relações com a Europa, com os Estados Unidos. Bolsonaro não é um representante legítimo deles. Eles poderiam deixar o mesmo projeto econômico, porém, com uma cara mais palatável, mais moderna e, sobretudo, e isso sim é o mais importante, mais alinhado com os interesses dos nossos tradicionais grupos de poder político. É por isso que, às vezes, a galera fica um pouco confusa, acha que a Globo é contra o Bolsonaro. Não, a Globo está representando esse mercado, que, na verdade, é o capital, a burguesia. Por isso, por exemplo, que esses grupos não deram o devido destaque para as manifestações. Que aí é o ponto que eu já começo a chegar agora, que é o ponto das manifestações. Por que eles não deram o destaque devido para as manifestações? Ora, porque não é essa a narrativa que eles querem sustentar. Isso pode abreviar o mandato do Bolsonaro. isso pode enfraquecer o projeto deles sangrarem Bolsonaro até o final. E pode ser interpretado como eles tentaram forçar, e eu também quero falar sobre isso, atos pró-Lula. E eu estava lá, gente. Não foram atos pró-Lula. Evidentemente que o PT estava lá também. Como estavam outros partidos de esquerda. Mas o que nós ouvimos nos atos principalmente foi fora Bolsonaro. E depois tem outros componentes que eu quero aqui gradativamente ir chamando a atenção ao longo do nosso papo de hoje. Do que eu vi nas manifestações. Mas o que a gente tem que entender para finalizar essa primeira parte aqui da crise Pazuello é o mercado não quer tirar Bolsonaro agora e nem quer substituir o projeto econômico do Paulo Guedes. Quer apenas um acordo melhor para que os tradicionais grupos de poder da Faria Lima, do Grupo Globo, também sejam contemplados dentro de um governo, dentro de uma entre aspas normalidade. Então, para ele ser melhor um Luciano Huck, que o Fernando Henrique Cardoso, um Geraldo Alckmin, uma pessoa desse naipe aí, porque tocaria com mais habilidade o seu projeto e aí e ainda voltaria a dar acesso ao poder a esses grupos que agora estão com acesso limitado em função da loucura do bolsonarismo, que é um tipo de política que vê inimigos até mesmo entre os aliados de ocasião, como, por exemplo, a nossa grande burguesia. Beleza, gente? Bom, se você não deixou seu like, agora é o grande momento, hein? Deixe o seu like, porque eu vou começar a falar das manifestações mais especificamente. Então, assim, gente, primeiro ponto a destacar a respeito das manifestações que eu já disse aqui, foi um sucesso. Um sucesso retumbante, um sucesso acachapante. Como eu disse, eu estava em Porto Alegre e eu não consegui me posicionar em nenhum lugar da manifestação, eu tentei fazer isso algumas vezes, para conseguir enxergar onde que terminava o mar de gente. E isso não foi possível, nem em lugares elevados, a gente desceu do centro até a orla ali, nem naquela lomba deu para a gente ter a dimensão, porque onde os nossos olhos alcançavam havia uma multidão. Então, sucesso retumbante. São Paulo, pelas imagens que eu vi também, um sucesso retumbante, de modo que a rede bolsonarista está dizendo que aquelas fotos são fake, sendo que é fake a notícia que diz que as fotos são fake. Para vocês verem como eles ficaram apavorados com o tamanho da reação. E tem um outro termômetro, eu que sou um cara do interior, por exemplo, eu fui a Porto Alegre porque eu já tinha anunciado, eu queria também dar o exemplo, porque a gente está aqui chamando as pessoas para as manifestações e aí não dá para a gente depois ficar em casa, não, vou manifestar vocês. Não, a gente tem que dar o exemplo e a gente tem que assumir os riscos. Eu não falo pelos outros influenciadores, tem gente até que não gosta desse termo, eu também talvez não, eu me sinto muito mais um propagandista do que um influenciador, mas enfim, eu sei dos riscos que eu estou tendo que assumir, mas nós temos que estar na linha de frente, porque se nós não tivermos pessoas dispostas a assumir os riscos, nós jamais vamos conseguir êxito em nenhum processo revolucionário, em nenhuma das fases do processo revolucionário. Então, eu me comprometi a ir a Porto Alegre, eu que sou aqui de Osório agora no momento, que fica aí a coisa de uma hora do centro de Porto Alegre, mas eu não sabia se nós íamos ter ato aqui ainda ou não, depois acabou acontecendo o ato aqui. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um excelente termômetro, gente. Quando os atos se alastram para as pequenas cidadezinhas de 40, 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, como nós tivemos aqui em todas as cidades da minha região, atos, é porque as pessoas estavam com muita vontade de ir. Efeito de comparação, eu só vi isso acontecer lá nas manifestações do Fora Dilma, que contagiaram as cidades do interior pequenas, e depois lá do Elinão. E agora isso aconteceu em volume ainda maior. Então quando isso acontece nas cidadezinhas do interior é porque nas capitais a coisa realmente foi monstruosa e eu estava lá, eu posso garantir para vocês, foi realmente monstruosa, foi um sucesso. Outro detalhe, todo mundo de máscara, você não via ninguém sem máscara. E mais, as pessoas evitando se abraçar, você via ali as pessoas portando álcool gel, de vez em quando passando, só não deu em Porto Alegre, por exemplo, para manter o distanciamento, mas eu vou dizer para vocês por que, gente, porque era gente demais, e a espessura das ruas não comportava, era gente demais. E é claro, desde o início a gente disse, é sim um risco, mas nós assumimos esse risco diante da necessidade de se manifestar agora, não dava mais para deixar para depois, eu mesmo fiquei muito relutante em chamar manifestações durante a pandemia, mas eu só topei fazer isso depois do passeio de moto lá no Rio de Janeiro, nós não podíamos mais deixar Bolsonaro no controle da narrativa de que o povo está com ele, e ademais, o povo, a classe trabalhadora que foi para as ruas ontem, já está obrigatoriamente se aglomerando, nós professores estamos sendo submetidos ao retorno às aulas, mesmo antes das vacinações da comunidade escolar, a gente sabe que ficar quatro horas numa sala de aula fechada é um risco enorme, nós já estamos expostos a isso, nós já estamos expostos, enquanto classe trabalhadora, aos ônibus, aos coletivos, então nós já estamos no risco, se nós já estamos no risco porque eles estão nos impondo este risco, não há porquê não assumirmos o risco para dar uma demonstração cabal de que o povo está contra isso como foi no dia 29, no caso, ontem. A manifestação de ontem, gente, foi maior que qualquer manifestação que o bolsonarismo possa ser capaz de organizar, e isso é fundamental para a reação que nós precisamos. Havia na manifestação ontem um poderosíssimo teor de classe, este é um ponto incrível, gente, incrível, se o principal grito era fora Bolsonaro, depois deste grito, o grito que eu mais ouvi foi o clamor por poder popular, isso, gente, é algo incrível, nós vimos nos discursos, pelo menos em Porto Alegre, mas o que eu pude avaliar pela internet também não foi diferente nos outros centros, os discursos muito lúcidos, no sentido de não se vence fascismo nas urnas, não podemos esperar a eleição, a nossa luta não é pela eleição, a nossa luta não é por democracia em abstrato, a nossa luta é por poder que venha do povo, poder exercido pelo povo, então aquela crise política toda pode estar transformando o entendimento político de parte significativa da classe trabalhadora, vimos um potencial de organização gigantesco, pelo nível de cuidado, nós vimos muitas fotos onde as pessoas visivelmente tentando manter o distanciamento, a organização das faixas, dos tambores, dos apitos, aquela questão de a esquerda é cirandeira, não sei o que faz, tem uma fulaninha lá que foi fazer, tirar onda com isso, eu não vou nem dizer o nome dela, que não vale nem a pena, esse tipo de gente tem que ser escrachada, como é que você vai fazer autocrítica se você não participa de movimento nenhum, se você não faz nada, não, isso é só uma crítica mesmo, é um teor altamente reacionário, porque o que se viu não é aquilo, aquilo lá é uma crítica do que não existe, o que se viu foram, em Porto Alegre não teve performance do grupo dos artistas, mas uma performance de denúncia, uma coisa criativa, de um grupo de artistas que, por exemplo, são daqueles que estão entre os mais afetados pela pandemia, porque não podem se apresentar, se não existissem os editais que são muito abaixo do que se precisava, editais públicos, estariam passando fome, então esses trabalhadores também têm direito de se expressar, e assim o fazem, não no sentido que tentou ser estereotipado lá para aquela moça, eu acho que a gente não tem que dar espaço para que se crie esse tipo de narrativa, porque isso é falso, isso é falso, o que a gente viu foi organização, foram as palavras certas, outra coisa, gente, protagonismo comunista, que coisa linda de se ver, não estou dizendo que os comunistas eram a maioria nas manifestações, não, não é isso, mas o protagonismo na organização, o protagonismo no exemplo que era dado, o protagonismo no discurso, eu não me lembro de estar em grandes manifestações assim, onde o discurso abertamente comunista era pautado junto com aqueles discursos que são mais palatáveis ao senso comum, como por exemplo o discurso da democracia em abstrato, isso é algo muito positivo, muito positivo, a participação efetiva dos comunistas que não querem mais ficar escondidos embaixo da mesa. O orgulho de ser comunista estava exposto nas ruas do Brasil, nas manifestações. E nós temos que entender o seguinte, faz todo sentido que isso aconteça. Claro, de alguma maneira eu me sinto também colaborador para que isso aconteça, porque a gente faz o trabalho justamente para que isso aconteça, para que a gente perca o preconceito em relação ao comunismo, para que a gente desmistifique as coisas, para que a gente tenha orgulho de ser comunista. Mas não é só por causa do nosso trabalho aqui enquanto propagandistas ou dos partidos comunistas ou de todos os nossos camaradas que estão aí lutando. É também produto da radicalização dos antagonismos. A radicalização dos antagonismos produz a radicalização das lutas. Compreendem? Porque vejam, se o fascismo é produto da desilusão na política burguesa formal e diante do fracasso do fascismo não sobram outras opções. O povo não vai, como a nossa direita tradicional quer, voltar a crer magicamente na institucionalidade burguesa absolutamente destruída de 2015 para cá. E como ela deixou de acreditar na democracia burguesa e caiu na esparrela do fascismo, o fracasso do fascismo conduz e aí também é nosso dever ajudar nessa construção a verdadeira espada antifascista que é a luta comunista. Por isso que eu digo os antagonismos estão radicalizados. É um erro a gente dizer que a política está muito extremada no Brasil. Não, gente. O que está extremado é a luta de classes. A política extremada como a gente ouve no senso comum é produto do aumento dos antagonismos de classes. A ofensiva da classe burguesa contra os trabalhadores produz a reação dos trabalhadores e é nosso dever ajudar a construir a consciência sobre o comunismo na classe trabalhadora porque agora nós temos uma janela de oportunidade e nós estamos construindo isso. Foi visível nas manifestações. Este protagonismo comunista de um comunista que quer gritar a todos os ventos a sua ideologia o seu alinhamento sem medo dos estereótipos e dos preconceitos construídos pela luta anticomunista. Também quero falar aqui rapidamente a respeito do episódio de repressão lá no Recife porque pareceu um ponto fora da curva mas a gente tem que pensar no seguinte a estratégia foi abafar o movimento eu já já vou falar sobre isso mas ela não pode ser a única estratégia também tem que rolar uma estratégia da intimidação depois a gente viu lá o Paulo Câmara tirar o corpo fora dizer que não mandou não mandou mas quem mandou PM não atua por conta própria se tem uma coisa que eles obedecem eu estava falando lá no início justamente da importância disso que está em risco é hierarquia a tropa não partiria para cima da manifestação da maneira que partiu se não estivesse orientada a fazer isso a tropa não estaria bloqueando a via que era o curso da manifestação se não estivesse disposta a intimidar a manifestação toda manifestação gente vai ter aquelas pessoas mais indignadas e é impossível conter isso isso não significa que toda manifestação vai ter vandalismo destruição etc isso pode acontecer ou não e em determinadas situações a gente também tem que perder o preconceito em relação a isso e entender o contexto porque uma população que é violentada diuturnamente não tem obrigação de ter temperamento para também não responder com igual violência quem tem pena de vidraça só se for alguém que está aqui nos assistindo mas eu acredito que a maior parte de nós aqui não tem pena de vidraça mas feito esse parênteses as manifestações não tiveram esse cunho nem no Recife foi um ataque da PM foi um ataque da PM para quê? para também produzir algum grau de intimidação e sim o senhor governador tem culpa não adianta querer tirar o corpo fora agora ah mas ele exonerou lá os envolvidos não é bem assim não é bem assim pelo que já está conseguindo ser apurado porque ele tipo deu com uma mão e tirou com a outra resumindo foi isso e eu acredito que pode fazer parte de uma estratégia também de intimidação que não dá para deixar as pessoas ir para a rua naquele volume com aquele grau de organização e ficar por isso mesmo e ficar por isso mesmo e aí a gente pode falar de um outro ponto fundamental que foi a mídia de massa ocultou os atos ocultou sim você pegar uma capa do globo de domingo que não tem menção às manifestações é uma capa criminosa como eu coloquei lá no twitter como que um jornal vai ignorar o fato do dia anterior mais importante não do Brasil mas para dizer o mínimo da América Latina você tem um fato uma manifestação organizada sei lá 200 cidades do Brasil retumbante em todas as capitais e isso não vai estar na primeira página do jornal tentaram de todas as maneiras ah mas o jornal na globo mostraram fizeram uma reportagem de 4 minutos gente quando as manifestações eram para derrubar a Dilma tinha cobertura em tempo real tinha edição com 15, 20 meia hora de duração só sobre isso no Jornal Nacional é lógico que eles tinham que dar algum destaque imagina ia ficar muito né mas o viés que foi dado o tempo todo era dito não foi um monte de desolamento não quer dizer foi sempre tentado passar alguma forma de desqualificar o que estava acontecendo outros traduziram como manifestações pró-Lula não se tinha isso eu não me lembro de ter escutado em Porto Alegre gritos de Lula presidente Lula não tinha não tinha você tinha lá o PT mas como você tinha o PSOL como você tinha o PCB como você tinha outros partidos da esquerda depois de tentar não eram manifestações pelo impeachment eram manifestações pelo auxílio e não deram o verdadeiro caráter classista para a manifestação então ocultaram na cara dura e quando mostraram mudaram o viés e não deram o verdadeiro destaque e por que gente por que isso tá porque faz parte do plano da mídia aquilo que eu falei lá no início do nosso papo de hoje Bolsonaro não deve cair agora não deve se radicalizar a política agora deve se buscar amenidades porque eles ainda tem esperança de fazer um acordão e conseguir um representante mais legítimo dar destaque para essas manifestações seria dar destaque para algo realmente transformador que é o que eles não querem a mídia não quer nada transformador a mídia só quer tá bom Bolsonaro já entrou já tá passando a boiada agora a gente precisa de alguém melhor do que ele só isso e isso é muito pouco até porque se não tiver ninguém melhor que ele pode ficar ele mesmo ou se não sair fica o mourão quem sabe desde que a política neoliberal seja mantida desde que a boiada passe desde que se aprove privatização daquilo que ainda falta ser privatizado desde que se aprove o que falta ainda de reformas liberalizantes ou seja falta no limite restaurar a escravidão no Brasil que a nossa burguesia se pudesse faria isso né então como eu digo segue o desmonte do Brasil até 2022 esse é o interesse da nossa mídia desmontar até 2022 e ainda também dentro daqui da minha análise a respeito das manifestações eu tenho que dizer o seguinte temos que ter cuidado com setores oportunistas inclusive dentro dos chamados progressistas vai teve muita gente até a última hora dizendo que não era hora de ir para a rua vai ser hora quando carapálida quando que vai ser hora nós já estamos expostos ao risco como eu disse nós já estamos nos coletivos nós já estamos trabalhando nós já estamos sem auxílio emergencial digno vamos deixar Bolsonaro continuar conduzindo a narrativa vamos sentar e esperar 2022 como se fosse possível afastar o fenômeno fascista através das urnas vamos apostar num lulismo totalmente descompromissado com a esquerda sim porque se nós não reagirmos Lula vai caminhar cada vez mais para a direita porque ele é um político habilidoso e está vendo que a nossa direita está desesperada por um acordão e ele está oferecendo esse acordão ou vocês acham que os direitos políticos do Lula sem o povo na rua vieram como se ele não estivesse fazendo esse tipo de sinalização e é muito tênue ele pode mais uma vez ser encurralado e ser proibido de estar nas eleições então ele tem uma pressão política para caminhar para a direita cadê a pressão política para que ele caminhe para a esquerda para que ele também assuma compromissos com o nosso grupo a gente tem que estar na rua sim e é agora então tem que ter cuidado com os oportunistas tinha muita gente dizendo que não era para ir para o ato e depois que o ato foi um sucesso estava lá comemorando o ato ok quer comemorar o ato está do nosso lado venha mas não queira pegar o bonde e sentar na janelinha pega o bonde andando e ó senta na janelinha não já tem gente no bonde tem gente construindo tudo isso e eu estou aqui para chamar atenção porque a classe trabalhadora está atenta e eu estou muito contente com o que eu vi na manifestação em Porto Alegre no que eu vi das manifestações na internet nas outras cidades é que as palavras de ordem na maior parte dos casos foram as palavras corretas o povo parecia estar muito mais consciente do seu papel político do nosso dever histórico geracional de enfrentar o fenômeno que é uma onda fascista gente é sim tem todas as características não é um governo totalmente fascista consolidado porque falta Bolsonaro ter mais poder para consolidar isso não só entre as forças armadas como também a base de apoio popular mas o que nós estamos enfrentando é um fenômeno fascista na sociedade que precisa ser encarado com muita consciência do dever político que a gente tem que seguir e as palavras que eu escutei nas manifestações foram as palavras de ordem na linha correta construção do poder popular não se vence fascismo nas urnas organização da classe trabalhadora mobilização outro fator importante além dos partidos constituídos a participação dos coletivos de luta são os verdadeiros coletivos de luta que organizam as manifestações eu enquanto estava lá cobrindo o ato participando fazendo lá corpo presente e também fazendo a cobertura para as redes sociais uma das coisas que eu destaquei prestem atenção nos partidos e nos coletivos de luta que são a linha de defesa de frente da classe trabalhadora que estão sempre na frente de luta pela defesa dos interesses da classe trabalhadora porque depois na hora das eleições aparece um monte de colaboradores da classe trabalhadora de última hora que são esses oportunistas prestem atenção quem são aqueles que estão todos os dias todas as horas sempre na organização porque são esses que nos defendem na boa e na ruim o que mais gente é ah importante como eu disse há um grande acordo em caminho a nossa burguesia quer um representante legítimo e o que que está acontecendo eles não conseguem emplacar quem está se oferecendo para ser este representante e isto é preocupante é o Lula porque que isso é preocupante porque este acordão para que ele dê certo é necessário que exista um esquecimento do que a nossa burguesia fez do que a nossa mídia de massa fez tanto em relação ao PT e ao Lula como em relação ao Bolsonaro como em relação à produção da desconstituição da institucionalidade liberal burguesa que levou Bolsonaro ao poder e se isso acontecer sem que a esquerda revolucionária pressione tensione e também se coloque nós não vamos ter nenhum tipo de compromisso com a classe trabalhadora nesse eventual acordão que pode estar sendo organizado que vejam gente ah Humberto mas você não acha que o Lula vai ser melhor mesmo numa situação como essa gente melhor que o Bolsonaro qualquer coisa seria Cabo Daciolo seria o Jaguara caramelo da sua rua o Viralata caramelo da sua rua seria melhor que o Bolsonaro a questão não é essa a questão é que condições nós vamos ter para um eventual retorno do Lula se esse acordão for feito além de nós não termos nenhuma garantia que teto de gastos vai ser derrubado que nós vamos ter uma política industrial que nós vamos ter retorno de políticas afirmativas além de nós não termos nenhuma garantia disso nós ainda vamos ter que conviver permanentemente com a ameaça que com a ameaça de acontecer mais uma vez tudo o que aconteceu lá com a Dilma porque esse acordão envolve um esquecimento do que estes canalhas da nossa burguesia fizeram no verão passado Lula parece estar radicalmente disposto a aceitar esse esquecimento por isso é nosso dever chamarmos ele para a esquerda eu não tenho dúvidas minha gente eu não tenho dúvidas que se o Lula for para o segundo turno eventualmente com o Bolsonaro todo o nosso campo vai estar com o Lula e vai fazer muita campanha para que o Lula vença eu vou estar na linha de frente fazendo isso mas a gente tem que entender que nós não podemos ficar na mão do sistema burguês por mais que a gente se iluda com o lulismo e eu entendo todos os motivos porque nem todo mundo consegue compreender como que se dá a luta de classes na sua esfera vamos dizer assim mais determinante no seu nível de abstração mais alto e aí as pessoas tem aquela lembrança do período do Lula as pessoas tem aquela questão do Lula como antagonista do Bolsonaro o Lula é um grande orador é uma figura política de envergadura monstruosa é o maior líder político vivo do Brasil disparado isso tudo é verdade então há uma tendência para que as pessoas se encantem por isso que tem sim lá alguns méritos mas Lula nunca foi um revolucionário sempre foi um articulador de grandes alianças políticas só que nessas alianças também envolveu sempre uma aliança com os setores da esquerda inclusive com alguns setores marxistas da esquerda que nunca participaram do governo Lula não é isso mas que na raiz lá do PT tiveram alguma participação que tem participação em alguns movimentos sociais que o PT também ajudou a construir como por exemplo no MST cursos de formação marxista no MST são históricos por exemplo então existe algum compromisso ou existia algum compromisso mais à esquerda porque havia um substrato social que o PT dependia e que tinha alguma ligação com a esquerda de verdade só que a situação política agora é outra e a participação desses grupos na articulação macro que o Lula pode estar fazendo repare sempre no meu condicionante não tem força política para nada por isso que a gente tem que pautar algumas coisas a gente tem que ir para a rua o Lula apoiou as manifestações timidamente viu gente timidamente precisávamos de muito mais explicitamente do apoio dele a gente precisa condicionar este acordão que eventualmente pode estar sendo estabelecido aos nossos termos também porque é evidente que Lula no poder é uma situação melhor do que Bolsonaro mas o nosso problema vai estar longe está resolvido se o primeiro mandato Lula foi um primeiro período vamos falar só do mandato mas o primeiro período Lulista ou Lulopetista que engloba junto o período da Dilma foi um período de recorde de encarceramento em massa foi um período de juros altíssimos se naquela época nós já tivemos esses problemas imagine agora com uma condição muito mais adversa nós temos sim que forçar as nossas pautas e principalmente não podemos desmobilizar aquilo que já está mobilizado e que foi bonito de se ver no 29 de maio a luta pela construção do poder popular porque aí a gente até pode em termos de estratégia compor com o lulismo aqui ou lá mas compor aqui ou lá é diferente de ter no lulismo a tábua de salvação não, agora parece que já está claro o horizonte que é a construção do poder popular taticamente estrategicamente nós podemos utilizar mas isso faz parte da leitura do movimento da política do movimento concreto da política mas nós temos que buscar o protagonismo como nós já estamos começando a construir então gente que o que aconteceu ontem seja apenas o início o que nós precisamos é fazer disso uma onda que lave o Brasil que instigue sobretudo os nossos jovens a sonhar a lutar que toda a inconsequência da juventude seja canalizada para a força de luta a gente começa a ficar velha e começa a ficar com medo de morrer né adolescente não tem medo de nada mas é bom é bom isso em alguns momentos há na tarefa geracional da gente há participação daqueles que tem que ter alguma dose assim de inconsequência para fazer o devido enfrentamento como foi por exemplo no Chile como está sendo na Colômbia e claro nós temos que cuidar primeiro para que a gente não chame demais não adianta chamar uma manifestação agora semana que vem não a gente tem que manter a mobilização e sobretudo se manter sensível aos acontecimentos para que a gente consiga sentir o feeling de quando é o momento de convocar uma nova manifestação então agora é hora de manter a mobilização chamar para a organização nos núcleos nos coletivos nos partidos continuar a comunicação e ficar atento e ficar atento ao movimento do real movimento da realidade política dos antagonismos para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades concretas que surgirem a partir da nossa leitura política para convocar atos então essa onda tem que acontecer com inteligência para que a gente não sature o trabalhador e faça as manifestações virar água mas para que também a gente não perca o ímpeto da mobilização e aí concluindo para que a gente possa ir para as nossas perguntas tá gente bom o Brasil isso que eu quero colocar aqui também me parece pode estar entrando a partir dessas manifestações de ontem no ciclo histórico que se encontra a América Latina esse ciclo de grandes manifestações populares de reação de lutas primeiro ponto a gente não tem que ter esse complexo de vira-lata que todo mundo se manifesta e a gente não a gente também se manifesta mas nós temos os nossos antagonismos as nossas limitações nós temos os nossos enfrentamentos nós temos o nosso nível de organização então não precisamos fazer uma comparação direta a questão é que é o seguinte gente essas manifestações que estão acontecendo na América Latina começaram lá no Chile e agora estão resultando por exemplo na nova constituição do Chile como uma grande vitória sobretudo para os comunistas essas coisas não caem do céu elas são produto da realidade material a América Latina como um todo passou a sofrer a ofensiva do grande capital a partir da crise estrutural prolongada que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos e o reflexo dessa ofensiva é o abrutamento da luta de classes o acirramento dos antagonismos de classes e a reação do acirramento dos antagonismos é o acirramento das lutas então por isso que a gente viu a explosão das tensões com reação popular gente a reação tarda mas não falha o trabalhador pode estar mais ou menos organizado mas os processos revolucionários eles eclodem a partir das próprias crises que são inerentes ao capital cabe aos movimentos comunistas de cada um dos países organizar essa indignação para direcionar a elevação da consciência de classe porque a partir desse direcionamento se constitui o verdadeiro poder popular e não há nenhuma força maior do que o povo organizado então reparem porque que eu digo que essas manifestações podem ser um indício que o Brasil pode estar entrando no ciclo histórico da América Latina porque se houveram explosões de manifestações no Chile na Colômbia no Equador na Bolívia por que também não no Brasil com certeza também no Brasil o Brasil não está fora desse ciclo o Brasil também está submetido às mesmas contradições à mesma ofensiva da classe burguesa então é natural que exista potencialidade para que esses grandes movimentos aconteçam como de fato começaram a acontecer então para finalizar aqui a gente poder ir para as nossas perguntas cuidado com oportunismo cuidado com a turma do fique em casa não vá para a manifestação nós já estamos nas ruas cuidado com aqueles que estão cegos crentes que a institucionalidade que a CPI que as eleições vão resolver os nossos problemas não vai ser o povo na rua vai ser a luta vai ser a organização e a elevação da consciência que podem fazer com que a gente construa uma via verdadeiramente transformadora que é o que a gente precisa nós precisamos passar pelas dores do parto do nosso movimento revolucionário da revolução brasileira as eleições do ano que vem se acontecerem dentro da normalidade burguesa elas tem que estar dentro deste processo elas não podem ser o fim elas tem que ser parte do processo da construção da nossa revolução a gente tem que utilizar as eleições para manter a mobilização para expandir o horizonte da construção do poder popular não pode ser o fim mas me pareceu ontem que a semente já está plantada o protagonismo comunista as palavras de ordem que assumiram o protagonismo de construção do poder popular me dão o indicativo que nós já começamos a trilhar esse caminho vai ser muito difícil vai ser muito difícil conforme as manifestações ganhem volume a truculência da polícia vai aumentar como eu disse vai precisar que alguns de nós estejam lá na linha de frente arriscando as suas vidas eu vou estar lá vocês podem ter certeza que a partir do momento que eu assumi isso para a minha vida eu coloquei a pauta da nossa luta à frente das minhas questões pessoais e nós precisamos que alguns de nós façam isso gente nós tivemos centenas de pessoas que perderam a visão no Chile muitos perderam a vida muitas mulheres foram estupradas para que eles pudessem ter uma nova constituição ontem pelo menos duas pessoas perderam a visão lá no Recife é lógico um de nós merece isso mas imaginar que esse tipo de coisa não vai acontecer isso só não vai acontecer se a gente não se levantar porque a reação sempre vai acontecer e alguns de nós tem que estar dispostos a assumir esse risco porque as grandes transformações da história sempre contaram com a explosão dos antagonismos de classe e a luta daqueles que colocaram os interesses coletivos à frente dos interesses pessoais e nós precisamos de pessoas que façam isso por isso que é muito importante que a gente se doe ao máximo e tenha noção disso inclusive do risco que a gente está passando tá ok gente bom era isso hoje vamos agora para as nossas perguntas vamos ver aqui se nós temos alguns superchat se você não deixou seu like deixe seu like se você já deixou seu superchat antes por favor só aguardar aqui um pouquinho que eu vou dar uma procurada deve ser um encontro se eu não lhe se acalme se você não tem condições de colaborar deixe ali o arroba Humberto Matos que eu também vou poder assim ler a sua pergunta vamos lá vamos por partes aqui né Leonardo Luiz Carlos está fazendo uma colaboração de 5 reais está dizendo ali a CPI já tem as provas do crime do Bolsonaro agora só falta o povo ir para a rua para derrubar ele subscreva suas palavras Leonardo com o povo na rua nós temos uma chance da CPI dar em algo sem não tem chance nenhuma com o povo na rua não significa que automaticamente a CPI vai dar em algo mas aí ela pode dar em algo Paulo Araújo está fazendo uma colaboração de 3 reais muito obrigado Isabela Florenzano fazendo uma colaboração de 5 reais muitíssimo obrigado Tiago Santiago fazendo uma colaboração de 5 reais dizendo ali como agir agora e depois das manifestações do 29 e M agora como eu disse é manter a mobilização se você ainda não está organizado num coletivo de luta num partido de esquerda se organize atenção no movimento da realidade no movimento político na luta de classes para que a gente possa ter o feeling de que quando a realidade nos disser que é o momento nós temos que ir para a rua de novo Pedro Vitor Sancler de Freitas está fazendo uma colaboração ali muito obrigado Marcos Norton fazendo uma colaboração aqui em Uberaba tem 350 mil habitantes 70% Bolsonaro em 2018 o PCB e coletivo mobilizaram 200 pessoas foi muito positivo bacana a Luan está dizendo ali vamos ver o Luan está dizendo boa noite camaradas ainda é muito cedo para pensar na construção de uma nova manifestação ou até uma greve geral para os próximos meses não pensar a gente pode pode já sim começar a construção disso a greve geral é o instrumento mais poderoso de todos mas ela precisa ser construída com muita calma com muita precisão para que o movimento tenha êxito e essa construção tem que ser permanente Christian Elster está doando ali e dizendo queria ter essa força e coragem que você tem Humberto mas tenho muito medo ainda o medo faz parte a gente tem medo eu tenho medo quem disser que não tem medo está mentindo a questão é vai com medo mesmo se a gente não fizer nós não temos eu quando saio nas manifestações ou assim os grandes grupos sempre tem aquela galera que fica olhando para a gente eu sempre fico pensando tomara que seja alguém que me reconheceu e que seja uma pessoa que gosta do canal que não seja um bolsominion querendo me espancar isso sempre passa pela minha cabeça eu já fui abordado algumas vezes já fui xingado na rua acontece mas é aquela coisa né gente a gente está aqui para isso e se a gente não está disposto a assumir o risco como diz aquele velho ditado não sabe brincar não desce para o play né vamos lá será que tem mais algum superchat eu acho que eu li todos acredito que sim vamos ver se por caso eu não tenha lido algum provavelmente vai aparecer daqui a pouco vamos ver agora da galera que está perguntando aqui no chat Mayara está dizendo ali comida no prato vacina no braço fora Bolsonaro Daniel Lupo Humberto Matos qual a sua opinião sobre Flávio Dino e de que forma ele poderia ajudar em 2022 eu acho que enquanto o pouco que eu consegui avaliar da administração do Flávio Dino me parece positivo no Maranhão ainda mais quando a gente está falando de um Estado submetido a uma oligarquia há tanto tempo era necessária a força vamos dizer assim de oposição ao que sempre se teve no Maranhão ter atingido esse nível de protagonismo como foi com Flávio Dino agora me preocupa algumas posições extremamente conciliatórias do Dino com a nossa direita tradicional ah Humberto mas o Lula também faz isso etc eu acho que é uma falsa equivalência a gente fazer essa comparação porque o Lula como eu disse ele vem de um processo onde para retomar os seus direitos políticos ele necessita fazer essas conciliações que também não são muito diferentes do que ele sempre fez na sua vida inteira e aí quando a gente vê uma outra figura surgindo como o Flávio Dino que já tem essa mesma postura eu acredito que nesse sentido a gente já tem o Lula a gente não precisa de um novo Lula ainda mais um novo Lula que não tenha o apelo político que o Lula tem do seu histórico de vida enfim da fundação do PT etc então me preocupa um certo movimento do Dino de aproximação sobretudo com o PSB pontos para mim central é esse agora é uma evolução muito grande em relação que se tinha no Maranhão para mim por exemplo foi muito ruim ver o Lula apertando a mão do Sarney e não do Dino acho que mesmo por uma estratégia de conciliação do Lula eu acredito que seria melhor ele está com o governador atual do Maranhão e não com o oligarca histórico do Maranhão então enfim acredito que a posição dele em 2022 deu a ficar muito parecida com a posição do Ciro o que não é para mim uma posição ideal o Ciro está tentando a mesma coisa que o Lula ser ele o cara do acordão já que a direita não tem um nome a questão é que eu acho que isso não vai bem suceder por quê? porque se é para aceitar alguém que a direita não quer e o Ciro a direita não quer por outros motivos não pelos mesmos que o Lula mas a direita também não quer o Ciro se é para aceitar alguém que ela não quer melhor aceitar o Lula do que aceitar o Ciro que é muito mais difícil de emplacar pela popularidade que tem e eu acredito que o Dino está assumindo uma linha parecida com essa se eu não estiver aqui equivocado vamos lá o Bolivarian está dizendo ali você acha que a possibilidade de rápida ascensão da esquerda radical nos próximos anos eu acho que rápida ascensão é fruto da nossa emoção de ter visto esse certo protagonismo que foi muito bonito de ver lá nas manifestações então eu acho que rápida ascensão é otimismo demais camarada agora uma ascensão acho que é possível acho que nasceu ali algo visível que mostra que o nosso nível de organização e de penetração na sociedade vem aumentando eu vi um idiota comentando por exemplo lá no Twitter se tu está falando isso aí isso aí é normal é só entrar em qualquer reunião de DCE só que uma reunião de DCE não tem 30 40 mil pessoas e você conseguir ter protagonismo em meio a 30 40 mil pessoas não dá para comparar com reunião de DCE então na verdade isso só mostra que a galera está doída o bolsonarismo perdeu o controle da narrativa então eu acredito que ascensão sim rápida eu acho que é um pouco de emoção demais gostaria muito que essa ascensão fosse rápida e mesmo essa ascensão que eu acredito que é bastante possível para que ela aconteça depende da gente eu acho que isso tem que ficar muito claro depende da gente depende da gente eu estou fazendo tudo que eu posso eu vou lá eu tento educar pela palavra eu tento educar pelo estudo toda quarta-feira eu indico livro eu tento educar pelo exemplo eu tento sempre fazer tudo que eu posso no sentido de instigar outras pessoas ousar também fazerem tudo que podem porque se não for assim não vai dar se fosse fácil alguém já teria feito mas acredito que agora nós estamos estamos diante de um horizonte um horizonte de luta e um caminho a ser seguido e está claro para mais gente eu na chegada lá na manifestação uma colaboradora aqui do canal chegou você é o Beto disse sim que legal estou começando pena não lembrar o nome dela agora ela estava acompanhada de um outro rapaz mas também enfim uma pena não lembrar o nome mas chegou para mim e disse olha a gente está aprendendo aprendendo todo mundo está todos nós estamos aprendendo e que legal que a gente está conseguindo tocar nessas pessoas ter esse feedback porque que nem eu digo às vezes eu estou aqui dentro do quarto parece que a minha luta não tem resultado então quando a gente vai para a rua nesse tipo de evento e vê esse tipo de feedback é que a gente consegue perceber que sim há resultado naquilo que a gente está fazendo que vejam gente por exemplo eu vi Jones reclamar semana que passou que nós não temos nenhum canal com meio milhão de inscritos nenhum todos os canais bolsonaristas o menor canal bolsonarista tem meio milhão de inscritos o menor o menor o menor canal bolsonarista pega 100 mil views em toda a publicação nós não temos tá nós não temos nenhum canal com esses números nenhum vocês acreditam que só por causa da competência dos canais da direita é evidente que não gente o algoritmo ele vai ele funciona formando bolhas entendem essas bolhas se retroalimentam lembram lá da inteligência artificial da Microsoft que foi treinada para aprender com a internet e que virou nazista é isso as bolhas se retroalimentam e se transformam nessas bolhas de ódio que fazem com que gere muito mais cliques o discurso fascista no momento do ciclo material que está a nossa a nossa conjuntura política deixa eu ver se eu consigo ser mais claro os antagonismos de classe estão tão expostos que a radicalização da sociedade faz com que discursos fascistas gerem mais cliques e o que os algoritmos querem é produzir mais cliques não interessa se o discurso é radical fascista se vai gerar a pessoa entrando em escola e matando criancinha não interessa desde que gere mais cliques então eu quero que vocês entendam uma coisa aqui quem está falando é um cara que está há seis anos no youtube que já enfrentou todo tipo de oscilação de humor do algoritmo nenhum vídeo no youtube faz 100 mil views sem que o algoritmo trabalhe para isso não existe engajamento orgânico que produza 100 mil visualizações em um vídeo sem que o algoritmo trabalhe para isso então se os canais da direita tem esse tamanho é porque o algoritmo os conduz a isso claro que eles tem bots e borx financiamento de dinheiro roubado e por aí vai tudo isso também é verdade mas mesmo com tudo isso não seria possível os números que eles têm se não fosse uma conjuntura material que faz com que isso gere cliques e cliques significa grana e o que as empresas que estão por trás das mídias sociais querem é grana mas nós não podemos nos abalar com isso porque nós estamos sim de grão em grão de pouquinho em pouquinho chegando nas pessoas eu muitas vezes me deprimo aqui sabe de produzir vídeo ah eu vi de fazer 5 mil views 3 mil views 10 mil views sabe e fazer tanto esforço e às vezes não ter nenhuma segurança se vai conseguir virar o mesmo ou não porque é tão difícil mas aí eu paro friamente para pensar nisso tudo e concluo que não mas é assim mesmo e a gente não pode desistir porque se eu for pensar no algoritmo não vai nos ajudar quem o pessoal está dizendo que a Rita Von Hunt está aqui no ah tá que ela tem mas a Rita muito massa o trabalho tudo não tem problema nenhum acho massa acho que colabora muito mas a proposta é um pouco diferente ela não é um canal comunista não é um canal de propagandista comunista pelo menos eu não vejo assim me perdoem se eu estiver errado tá mas ok temos a Rita tá mas como eu disse são dezenas de canais bolsonaristas dezenas com esse tamanho temos mais perchat alguma coisa que entrou aí não li então tá vamos lá temos mais alguns aqui começa no Manuel Manuel Ninho Júnior como fazer para manter e incrementar o ânimo para as próximas manifestações eu acho que eu já comentei aqui Manuel mas eu vou reforçar é mantendo mobilização procurando se organizar coletivamente e ficando atento estudando para que quando surja mais uma janela de oportunidade a gente volte para a rua Débora Pinguello Morgado está fazendo uma colaboração muito obrigado entendeu Roque Bersi está dizendo Humberto sou gaúcho de Guaporé que legal e moro em Xancherê Santa Catarina sou subtenente da PM Santa Catarina sou PT Lula pergunto porque a PM do Brasil puxa o saco do bolso se ele fez reforma para botar a mão no salário dos PMs eu não sei o primeiro muito legal que você é PM e tem esse nível de consciência que está aí não foi vamos dizer assim seduzido pelo discurso bolsonarista que é muito presente nas polícias militares então primeiro parabéns acho muito massa e a sua existência mostra que é possível sim a gente enfrentar mesmo dentro de uma corporação que está muito mais próxima ao bolsonarismo eu não sei dizer a questão eu não sei se é um pouquinho ainda de herança da questão da participação dos militares na ditadura a associação do Bolsonaro com a ditadura a defesa que ele sempre fez da ditadura eu não sei se existem alguns setores militares nas polícias militares que querem ou que imaginam que terão melhores condições se nós voltarmos a ter qualquer tipo de regime parecido com o que se tinha na ditadura eu não sei dizer viu Irineu mas eu acredito que deva ser alguma coisa nesse sentido aí nós tivemos muitos militares históricos com incrível consciência de classe o próprio Prestes Carlos Lamarca tantos outros mas infelizmente sobretudo aqueles militares mais influentes que nós tínhamos acabaram ou na reserva ou presos ou mortos ali logo depois começou esses expurgos nos militares depois do episódio da legalidade em 61 mas o que não foi expurgado ali em 61 os setores mais progressistas das forças armadas acabaram sendo expurgados depois em 64 eu quero aqui também aproveitar a sua presença porque eu sento o pau direto aqui na polícia mas eu quero também lembrar uma outra situação gente nós tivemos um movimento progressista que foi um divisor de águas no Brasil que partiu de dentro dos quartéis o movimento herentista né e é bom lembrar que não existe revolução nenhuma sem a conscientização de setores significativos das forças armadas e das polícias tem sempre um momento do processo revolucionário que a adesão ou não de grupos armados das polícias das forças armadas é determinante para a evolução da revolução correto então não só é possível que a gente consiga despertar a consciência de classe porque gente é uma classe extremamente proletarizada é uma classe a nossa polícia é a polícia que mais morre que tem piores condições de trabalho então a nossa a nossa dificuldade é conseguir despertar a consciência nesses grupos que são grupos marginalizados e que também são altamente oprimidos só que são a bucha de canhão do sistema são eles os cães de guarda do sistema e são forçados a isso a gente não pode deixar de compreender que a pessoa que faz opção pela carreira na polícia ela tem que ganhar a vida né ela tem que ganhar a vida ela precisa ela está submetida ao capitalismo então nem sempre aquela pessoa ela vai executar uma ordem que ela quer é lógico que tem que haver resistência mas a resistência ela tem que ser um movimento de classe que surja dentro das polícias e das forças armadas não vai ser um indivíduo sozinho que vai conseguir mudar qualquer realidade nesses grupos agora se politicamente isso cresce dentro desses grupos aí a gente pode ter elevação da consciência dentro desses grupos e como eu tentei aqui chamar atenção nesse parêntese aqui inspirado pelo Irineu que é gaúcho de Guaporé que mora em Xancherê eu também precisava fazer esse adendo Felipe Pessoa está colocando ali Manaus as manifestações foram fracas a região norte manter o apoio para ele é difícil principalmente Manaus que vive sendo atacada pelo Paulo Guedes acho muita minha terra é uma terra de ressentidos eu não posso falar a respeito de como está o clima aí eu não conheço também não vi realmente nada em Manaus mais significativo mas enfim vamos construir não é fácil eu não imaginava que nós teríamos a adesão que nós tivemos em Porto Alegre por exemplo porque o Rio Grande do Sul Santa Catarina enfim o sul do Brasil inteiro virou um núcleo de fascismo poxa mas nós vimos uma manifestação em Blumenau olha se teve uma manifestação em Blumenau qualquer lugar no Brasil pode ter manifestação a gente tem que construir tem que acreditar temos ali também o Chiru Sander Scheller fazendo uma colaboração muito obrigado vou ler mais algumas perguntas e vou encerrando né gente que nós já estamos mais de 10 mais de 20 minutos o João está colaborando ali com 5 reais está dizendo quanto as pessoas dessas manifestações estão engajadas com a derrubada do dedo reforma tributária etc estavam entre as pautas centrais Jonatas porque na verdade esses são os grandes compromissos vamos dizer assim é de primeira hora só que são níveis diferentes de preocupação então essas pautas estavam lá nos cartazes das pessoas nos gritos essas manifestações é as que estão mais compenetradas com os ataques mais diretos aos interesses da classe trabalhadora o grito da manifestação é não podemos esperar 2022 não podemos negociar apenas baseado em 2022 nós precisamos antes e por que precisamos antes precisamos antes para derrubar justamente essas questões que você está falando ali bom, bom, bom o que mais temos aqui o Ateu Informa está aqui na live ou estava um grande abraço para o Ateu lá do canal acompanhem lá sexta-feira sempre tem um papo muito legal às vezes é no canal dele às vezes é no canal do Glaucios às vezes é no canal do Renan eu gostaria de participar mais mas quando eu tiver tempo eu vou lá encher o saco deles para eles me deixarem falar minhas bobagens lá também o que mais que temos aqui vamos lá Gilberto Guimarães está agradecendo pelo trabalho está também citando o trabalho do camarada Glauber do Filosofia Vermelha é um ótimo canal aproveito também para indicar o canal dele é um canal muito bom Pedro Soares está dizendo ali você não acha que a regulamentação nacionalização das redes sociais não é uma pauta que eu diria muito lutar você acha possível aprovar isso assim cara eu tenho uma opinião sobre isso que é o seguinte o revolucionário tem que estar onde o povo está não adianta a gente querer criar a nossa rede social e eu sempre faço esse paralelo lá com o Lenin quando o Lenin falava a respeito da criação de sindicatos paralelos em função dos sindicatos estarem muito corrompidos pelos reformistas e ele criticava e ele criticava isso porque não adianta a gente criar um nicho se esse nicho não é onde o povo está a gente tem que estar onde o povo está então eu acho que passa muito mais por a gente pautar uma regulamentação do que criar redes paralelas agora não é o momento de pautar regulamentação porque para a gente pautar regulamentação disso a gente tem que estar no poder eu por exemplo defendo o que a China faz em relação às redes sociais para mim é essencial que exista uma regulamentação pesada porque são instrumentos de dominação ideológica que tem interesses políticos de defesa do capitalismo que eu acabei de dizer aqui porque nós não temos o tamanho que os canais da direita tem então agora não é momento de pautar isso porque nós não estamos no poder e qualquer tipo de regulamentação agora vai ser para nos ferrar e não para nos ajudar e também não é não me parece interessante criar as nossas redes porque o povo está nessas então é nessa que a gente tem que estar sabendo das nossas limitações sabendo que a gente vai ter alcance restringido e por aí vai a Carla está dizendo ali que Rita acabou de começar uma série explicando Marx e sua obra excelente que legal eu já vi alguns vídeos dela fazendo excelente trabalho de formação com uma didática incrível enfim simplificando sem ser simplista acho demais mas também não acompanho assim com tanta frequência para poder ter uma opinião mais robusta sobre o canal como eu disse adoro o trabalho dela vivo citando aqui ela já me citou algumas vezes também agradeço demais não tem nenhum tipo de infantilidade em relação a dizer que aquilo lá é pós-modernismo aquela coisa toda enfim eu acredito que isso é uma grande bobagem ao contrário há poucos dias aqui eu disse um dos potenciais que nós temos que explorar são os potenciais das lutas das minorias não ir contra a luta das minorias porque as lutas das minorias elas conseguem extrapolar aquilo que é a barreira imposta pelo senso comum que muitas vezes impede o engajamento das pessoas nas pautas dos comunistas é muito mais fácil você ver uma drag queen falando de comunismo e isso atinge mais gente do que um branco hétero um macho branco hétero falando de comunismo a chance da drag queen atingir mais gente é maior porque como são grupos que sofrem opressões eles se ajudam eles se enxergam uns nos outros eles procuram gerar engajamento coisa que se você não está dentro desses grupos dessas minorias políticas não são minorias em termos de número de pessoas minorias políticas tá gente você não tem tanta facilidade então a gente tem que utilizar isso a nosso favor sempre pautando é claro de forma classista né e não a partir do progressismo liberal mas eu acho que a Rita sabe muito bem disso e o que eu já vi a respeito do trabalho dela eu não tenho o que falar a respeito disso eu não posso dizer que ela vende progressismo liberal porque eu estaria sendo leviano o Guilherme está dizendo ele salve qual literatura você indica para iniciar o estudo em economia estou fazendo pensando em fazer uma segunda graduação depende do seu nível depende de que tipo de economia que você quer tem um texto eu não me recordo agora mais o nome mas eu acho que a introdução a economia política alguma coisa assim do Zé Paulo Neto que é bom que outro texto que é bem depende você quer ir para que lado para o lado da macroeconomia ou você quer ir para o lado da economia política enfim mas eu vou deixar isso para depois para tentar quem sabe fazer lá nos stories do Instagram eu estou a horas para fazer isso fazer uns stories e deixar lá fixado aí eu separo direitinho para a galera que quer a economia política quem quer um pouquinho mais de macroeconomia microeconomia não é a minha praia então eu não vou indicar até porque eu acho que microeconomia é papo de liberal se eu já pensei em chamar outras pessoas para o canal sim cara não só já pensei viu Leonardo como já chamei muitas vezes agora de vez quando eu chamo há poucos dias ainda teve aqui o Elias Jabura um pouco mais de tempo teve aqui o João Carvalho eu gostaria de receber outras pessoas estou pensando seriamente fazer um convite para o Chavoso para o Thiago muito legal o trabalho dele também enfim quando for oportuno eu trago gente aqui quando não for eu vou fazendo meu trabalho a gente se ajuda enfim faz parte também a gente convidar outras pessoas aqui o que eu penso a respeito do pó de arma de fogo cara eu acho que assim é cuidado com o anacronismo e cuidado com a idealização tem muita gente que defende a revolução que acha que tem que armar o trabalhador não vai haver revolução sem o povo armado mas isso é em outro momento eu acho que no momento esta não é a nossa pauta no momento flexibilizar acesso para arma de fogo não é flexibilizar acesso para arma de fogo para a classe trabalhadora tá não é para nós é armar o nosso inimigo tá então no momento na nossa conjuntura na nossa situação eu tenho a postura contra qualquer tipo de flexibilização de armas de balas eu acho que não é por aí até porque para você ter uma arma hoje em dia você tem que fazer curso etc e os clubes de tiro são antros fascistas tá eles são locais essencialmente de disseminação do fascismo no Brasil inclusive com ligação direta às redes mais bolsonaristas mais intrínsecas do bolsonarismo as manifestações de ontem pode fortalecer a proposta da pré-candidatura do Glauber acredito que sim eu acho necessária a candidatura como a candidatura do Glauber para forçar aqueles acordos que eu acredito que é necessário que a gente force e não só isso para pautar as lutas da esquerda radical para cravar a nossa semente para continuar juntando mais gente para o nosso projeto até porque isso não implica em prejudicar a luta contra o Bolsonaro e até porque com certeza todos esses estarão no segundo turno contra o Bolsonaro então é importante sim que a gente tenha uma candidatura da esquerda radical no primeiro turno gente mais de uma hora e meia de live tá frio pra caramba aqui no Rio Grande do Sul tá menos de 10 graus e enfim vou ficando por aqui hoje agradeço demais a audiência vocês foram fantásticos como sempre e quarta-feira eu vou estar aqui de novo lembrando que quarta-feira normalmente é um vídeo gravado pode ser que seja ao vivo mas normalmente é um vídeo gravado e sempre uma indicação de texto ou de textos eu tento trazer aqui alguma pitadinha de teoria provavelmente nessa quarta também vai ser nesta pegada sempre às 21 horas domingo que vem 21 horas eu tô de volta aqui neste mesmo horário também conto com a presença de todos vocês se você não deixou seu like deixa o seu like se você puder e quiser apoiar o canal é fundamental a gente não tem financiamento externo a gente não tem burguesia a gente não tem classe capitalista a gente só tem uns aos outros e infelizmente eu sou obrigado a pedir pra poder me manter aqui se você puder e quiser colabore vai estar aqui no link todos ou melhor vai estar aqui no comentário fixado todos os links pra colaborar com o canal beleza gente era isso hoje muitíssimo obrigado e tchau 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 tchau